Boa noite a todos. Shabbat Shalom. Quando a gente diz Shabbat Shalom, nós somos, Shalom quer dizer paz. Então nós estamos ministrando a paz do Senhor em quem nós cumprimentamos. Então Shabbat Shalom, que a paz esteja sobre todos nós, sobre todos vocês, porque sem paz nós não temos nada. Sem paz o nosso trabalho é um tumulto, sem paz a nossa família é um tumulto. Então precisamos da paz do Senhor sobre a nossa vida. Shabbat Shalom a todos. A nossa porção de hoje, em hebraico, chama-se Parashah Vayera, que quer dizer, e mostrou-se. O tema nosso é o espaço entre nós. Essa porção, ela se inicia em Gênesis, nós estamos estudando todo o capítulo, todo o livro de Gênesis. E essa porção agora começa no capítulo 18, no versículo 1, e vai até o capítulo 22, versículo 24. Temos também a porção dos profetas, segundo a reis, 4, e temos também a porção do Novo Testamento, Mateus 6, 1. Iniciando, o texto começa, Pegue seu filho, seu único filho, aquele que você ama, Isaac, e vá para a terra de Moriá. Ofereça-o lá como um holocausto na montanha, que eu mostrarei a você. Assim começa um dos episódios mais famosos da Torá, mas também um dos mais complicados para se entender. As pessoas leem e interpretam isso, a maioria delas, como que Abraão está sendo desafiado a mostrar que o seu amor por Deus é algo supremo. E ele mostraria isso ao sacrificar o próprio filho, pelo qual passou a vida inteira esperado. Por que Deus precisou testar Abraão, visto que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele conhece o coração humano melhor do que nós mesmos conhecemos o nosso coração? Os sábios respondem que Deus não precisava de Abraão para provar o seu amor por Deus. Que o objetivo do teste era estabelecer até onde o temor e o amor de Deus deve ir. Verdadeiramente, a história é sobre o temor e o amor de Deus. A ética é universal e contém várias regras, mas o amor de Deus é particular. É um relacionamento pessoal. O que Abraão passou durante esse, vamos chamar de julgamento, foi uma suspensão do ético, uma disposição de deixar o amor de Deus anular os princípios universais que regem, que unem os seres humanos. Seria como uma oposição entre vitória e derrota. Uma oposição entre majestade e humildade. Há momentos na nossa vida que Deus diz ao homem para se afastar de tudo aquilo que o homem deseja e experimentar tanto a derrota quanto a vitória. Onde quer que nós tenhamos um desejo apaixonado, seja comer, seja beber, seja um relacionamento, a Torá vai colocar limites na satisfação desse desejo. Porque nós nos orgulhamos do poder da razão, a Torá inclui mandamentos, em hebraico chukim, onde a razão não penetra. A Bíblia hebraica, chamada de Tanar, nos diz que essa disposição de oferecer o seu próprio filho como sacrifício, ela não era rara no mundo antigo, era até comum. A Bíblia menciona que Mesha, rei de Moab, ofereceu crianças como sacrifício, está lá em segundo a reis, 3, 27. Dois dos reis mais perversos da Bíblia, Acás e Manás introduziram a prática em Judá e foram condenados por isso. E há evidências arqueológicas, ou seja, milhares de ossos de crianças encontrados nessas escavações, onde prova que o sacrifício de crianças era comum em Cartago, hoje é a Tunísia, e também em outros locais fenícios. Era uma prática pagã. O sacrifício de crianças, ele é visto como um horror pela Bíblia. Miqueias pergunta, Devo dar o meu primogênito pelo meu pecado, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você para agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus? Como que Abraão poderia servir de modelo se o que ele deveria fazer é exatamente o que os seus descendentes foram ordenados a não fazer? Abraão foi escolhido como modelo de pai, Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi para que instrua seus filhos e sua casa, depois dele, aguardar o caminho do Senhor, fazendo o que é reto e justo. como ele poderia servir como um pai exemplar se ele estava disposto a sacrificar o próprio filho? Eu penso que, ao contrário, ele deveria ter dito. Se você, Senhor, quer que eu prove o quanto eu te amo, então me aceite eu mesmo como sacrifício, não meu filho. como humanos devemos rejeitar esse princípio de suspensão do ético, porque é uma ideia que dá carta branca aos fanáticos religiosos para cometerem crimes em nome de Deus. É a mesma lógica da Inquisição, é a mesma lógica do homem-bomba. Deus não nos pede para sermos antiéticos. Nem sempre, mas nem sempre nós podemos entender a ética de Deus, a ética da perspectiva de Deus. Mas nós cremos, ou devemos sempre crer que ele é a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Para entendermos esse pedido de sacrificar Isaac, temos que perceber que muito da Torá, e principalmente em Gênesis, ela é uma oposição contra essas visões de mundo com atitudes pagãs, atitudes desumanas e atitudes erradas. Antes do surgimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações, a unidade religiosa era somente a família. Nos tempos antigos, havia uma conexão entre três coisas, a religião doméstica da família, a própria família e o direito de propriedade. Cada família tinha seus próprios deuses e a maioria delas, entre eles, os espíritos dos ancestrais mortos, onde eles ofereciam sacrifício a esses ancestrais mortos e faziam pedidos de proteção a eles. a autoridade era absoluta do chefe da família. Ele tinha poder de vida e de morte sobre sua esposa e sobre seus filhos. A autoridade, quando o pai morria, ela passava para o filho primogênito. Enquanto o pai vivesse, os filhos, o estato deles era de serem propriedade dos pais e não pessoas com algum direito. E essa ideia, ela persistiu até o princípio da lei romana, foi muito mais do que aquela era bíblica. e a Torá, ela se opõe veementemente a essa visão. Uma das características mais marcantes de ser contrária a essa visão, que a Torá, ela não inclui sacrifícios a ancestrais mortos. Na Torá, diz claramente, buscar os espíritos dos mortos é explicitamente proibido. E é interessante que nas primeiras narrativas bíblicas, a sucessão, ela não passa para o primogênito. Ismael era o primogênito. A sucessão, o direito do primogênito, passou para Isaac. Esaú e Jacó, Esaú era o primogênito. A sucessão passou para Jacó. Rubem, da tribo de Rubem, ele não foi, a sucessão não passou para ele, mas passou para Levi, para Judá. E o próprio Arão, a sucessão não passou para ele, mas para Moisés, o princípio que toda a história de Isaac se opõe desde o nascimento dele, é a ideia de que um filho não é propriedade do pai. Vou esclarecer isso um pouco mais. Primeiro, o nascimento de Isaac foi milagroso. Sara, ela está numa pós-menopausa quando ela engravida. Nesse aspecto, a história de Sara, ela se assemelha um pouco à história de Samuel, filho de Ana. Não sei se vocês lembram, está lá em primeiro Samuel, que, como Sara, Ana, é incapaz de conceber um filho naturalmente. E é por isso que, quando nasce Samuel, Ana diz, orei por essa criança e o Senhor me concedeu o que pedia a ele. Então, agora, eu o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será entregue entregue ao Senhor. Isso está lá em primeiro Samuel 1,27. E essa passagem, ela é chave para entender a mensagem do céu dizendo a Abraão quando ele está com o cutelo na mão para sacrificar o filho e Deus o manda parar. Essa passagem é chave. Agora, eu sei que você teme a Deus, porque você não negou a mim seu filho, seu único filho. Eu até pus aqui porque essa passagem, ela está em Gênesis 22,12 e logo na frente repete a mesma passagem, Gênesis 22,16. O teste não era para se Abraão sacrificaria o seu filho, mas se ele o entregaria a Deus. E esse mesmo princípio se repete no livro de Êxodo. Em primeiro lugar, Moisés também foi uma sobrevivência milagrosa. Ele nasceu numa época em que Faraó ordenou um decreto que todo menino israelita menor do que dois anos de idade deveria ser morto. Em segundo lugar, durante a décima praga, que é a morte dos primogênitos no Egito, de todos os egípcios, quando todos os primogênitos egípcios morreram, todos os primogênitos israelitas foram milagrosamente salvos. Consagre para mim todo homem primogênito, a primeira descendência de cada outro entre os israelitas pertence a mim. Seja humano ou animal. Isso é o Senhor falando. Os primogênitos, eles foram escolhidos para servir a Deus como sacerdotes. Quando eles cometeram aquele pecado do bezerro de ouro, eles perderam esse status. Mas existe uma festa, uma celebração em hebraico chamada Pidion Raben, que é a redenção de um filho primogênito. Isso é uma lembrança para o povo judeu de que um filho pode ser, pode ter a redenção dele. É uma celebração simples para lembrar de que aqueles que foram escolhidos por Deus, eles cometeram um grave pecado, fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro no lugar de Deus. Perderam o seu direito para serem sacerdotes e perderam o direito à primogênitura. No entanto, quando os israelitas pecaram ao sacrificar o bezerro de ouro, os sacerdotes descendentes de Arão assumiram esse sacerdócio. E essa celebração Pidion Raben foi então instituída como uma forma de resgatar um filho desta obrigação do sacerdote. Isso é como um pedido de perdão que aquele filho que seria o escolhido para ser um sacerdote não foi por causa de um pecado, então é uma festa de celebração como pedindo um perdão mesmo a Deus por aquele ato lá atrás do passado. O que que Deus estava fazendo quando pediu que Adão oferecesse seu filho não era um pedido de sacrifício, não era um pedido de matar uma criança, era algo completamente diferente. Ele queria que Abraão renunciasse à propriedade do seu filho. Ele queria estabelecer como princípio não negociável que os filhos não são propriedade dos pais e sim de Deus. É por isso que três das quatro matriarcas que eram incapazes de conceber um filho a não ser por milagre. A Torá quer que a gente saiba que esses filhos eram filhos gerados por Deus através de um milagre e não resultado de um de um de uma cópula de um casal. Estão entendendo? Deus fechou a madre daquelas matriarcas de maneira que elas não conseguiam ter um filho a não ser por um milagre para dizer o filho é meu todos os filhos são meus não é propriedade dos pais. Uma ideia semelhante foi que Deus escolheu por exemplo Moisés como seu porta-voz e Moisés não era um homem de palavras como diz a própria Bíblia ele era gago e Moisés se tornou o porta-voz de Deus porque Deus escolheu um gago para ser o porta-voz dele porque as pessoas sabiam que quando Moisés falava ele não falava pela sua própria voz pela sua própria boca mas ele falava através das palavras que Deus colocava na boca dele. A evidência mais clara dessa interpretação é dada através do nascimento do primeiro filho humano. Quando deu à luz pela primeira vez quando Eva deu à luz pela primeira vez o que ela disse com a ajuda do Senhor adquirir um homem está lá em Gênesis 4.1 essa criança cujo nome vem do verbo adquirir em hebraico que o nome a criança que nasceu a primeira primeiro ser humano que nasceu de Adão e Eva foi Caim que se tornou o primeiro assassino o nome dele vem da palavra adquirir Eva julgou com a ajuda do Senhor adquirir um homem se você quer ser dono dos seus filhos saiba que eles podem se rebelar contra essa violência algo fundamental estava em jogo aqui enquanto os pais acreditarem que são donos dos seus filhos o conceito de indivíduo não pode florescer a Torá representa o nascimento do indivíduo como uma figura central na vida porque os filhos todos os filhos pertencem a Deus a paternidade ela não é propriedade e sim tutela tutela é quando você representa um menor perante alguma autoridade assim que atingem a maturidade na lei hebraica as meninas com 12 anos chamado bat mitzvah e as meninas com 13 e os meninos com 13 chamado bar mitzvah as crianças tornam-se relativamente independentes com a sua própria dignidade e liberdade ao criar um espaço moral entre pais e filhos o judaísmo oferece uma solução para essa tensão que existe se freud tivesse tirado a sua psicologia da torá em vez dos manuais gregos com certeza ele poderia ter chegado a uma visão mais esperançosa da condição humana por que então Deus disse oferece-o estava falando de Isaac como holocausto para deixar claro a todas as gerações futuras que a razão pela qual os judeus condenam o sacrifício de criança não é porque lhes falta coragem para fazer abrão é a prova que não faltou coragem a razão pela qual eles não fazem isso é porque Deus é um Deus da vida e não um Deus da morte a morte não é sagrada nem nunca foi a morte contamina a torá ela é revolucionária não apenas em relação à sociedade mas também em relação à família a revolução da da torá ela não foi totalmente concluída no decorrer da bíblia a escravidão naquela época ainda não havia sido abolida o direito das mulheres ainda não tinha sido atualizado mas o nascimento da pessoa como um indivíduo a integridade de cada um a liberdade de cada um e a dignidade de cada um foi uma das grandes revoluções morais da história o início da história da humanidade é apresentado com uma série de decepções Deus deu liberdade aos seres humanos mas eles usaram mal Adão e Eva comeram fruto proibido Caim assassinou seu irmão Abel num tempo relativamente curto o mundo antes do do dilúvio ele foi dominado totalmente pela violência a bíblia diz que toda carne se perverteu seu caminho na terra Deus criou a ordem o ser humano criou o caos mesmo depois do dilúvio os construtores de Babel continuaram arrogantes pensando que poderiam construir uma torre que chegaria ao céu os humanos falharam em responder a Deus e é aí exatamente aí onde Abraão entra em cena nós não temos certeza do que Abraão foi chamado a fazer a bíblia não esclarece nós sabemos que ele foi ordenado a deixar sua terra o seu local onde nasceu a casa do seu pai a sua família e viajar sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te a terra que te mostrarei mas o que Abraão deveria fazer quando chegasse lá não sabemos qual é a missão de Abraão o que o torna especial o que o torna mais que um homem bom numa época ruim como foi o caso de Noé Noé foi um homem bom numa época ruim onde todos quase todos eram maus o que torna Abraão um líder como pai e um líder de uma nação talvez o tema principal seja a falta de responsabilidade Adão e Eva não tinham responsabilidade pessoal Adão diz não fui eu foi a mulher quando comem o fruto o proibido Eva diz não fui eu foi a serpente é como se eles negassem a a a a serem autores das suas próprias histórias eles estavam negando a sua própria história Caim já não nega responsabilidade pessoal ele não fala não não fui eu foi culpa do Abel ele me provocou e eu o matei não não diz isso em vez disso ele nega responsabilidade moral ele diz por acaso eu sou guardião do meu irmão noé falha no teste da responsabilidade coletiva ele é um homem virtuoso em uma época cheia de vícios mas ele não causa impacto algum nos seus contemporâneos ele salva sua família e os animais mais ninguém pela leitura do texto ele nem tentou se a gente entender isso nós vamos entender Abraão Abraão exerce responsabilidade pessoal e coletiva na porção anterior na paraxã anterior há uma disputa entre os pastores de Abraão e os de Ló porque eles tinham gado demais para pastarem juntos no mesmo lugar Abraão rapidamente propõe uma solução não haja briga entre mim e você nem entre os seus pastores e os meus porque somos irmãos não está toda a terra diante de você vamos nos separar se você for para a esquerda irei para a direita se você for para a direita eu irei para a esquerda Abraão deu todo o poder de escolha a Ló ele não faz nenhum julgamento ele não pergunta a de quem foi a culpa ele não discute quem é que vai sair ganhando aparentemente Ló estava ganhando muito mais mas ele não faz essa pergunta ele deu a Ló a livre escolha ele viu um problema e agiu mais tarde há uma guerra local e Ló está entre as pessoas capturadas imediatamente Abraão reúne uma força de homens persegue os invasores resgata Ló e também todos os outros prisioneiros que estavam cativos ele retorna com os cativos e recusa-se a receber o despojo da vitória porque o rei de Sodoma vem a ele e lhe oferece por ter escapado da morte lhe oferece um despojo uma riqueza e ele recusa tudo essa é uma passagem estranha mostra um Abraão Abraão muito diferente daquele pastor nômade que vimos lá atrás a passagem ela é mais bem compreendida se a gente pegar o texto de Caim Abraão mostrou que ele era guardião do filho do seu irmão do filho do filho do irmão dele que 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 tinha como filho ló ele não recusa ele compreende essa natureza de que temos que ter responsabilidade moral apesar de ló ter escolhido morar lá em Sodoma e Gomorra Abraão não disse ah a sua responsabilidade não é problema meu você que escolheu lá Abraão não diz disso ele vai lá escolhe os homens resgata e como se ló fosse um filho então nessa porção nessa paraxá chega um grande momento onde um ser humano desafia o próprio Deus pela primeira vez Deus está prestes a julgar Sodoma Abraão temia que isso significasse a destruição completa da cidade você vai varrer isso ele falando com Deus você vai varrer o justo com o ímpio e se houver cinquenta justos na cidade você realmente vai varre-lo e não poupar o lugar por causa das cinquenta pessoas justas nele longe de você fazer tal coisa matar os justos com os ímpios tratando os justos e os ímpios da mesma forma longe de você o juiz de toda terra não fará justiça esse é um discurso notável com que direito um mero mortal desafia o próprio Deus a resposta é que o próprio Deus sinalizou que ele deveria fazer isso veja esse texto devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele então o senhor disse o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seus pecados tão graves que irei descer e ver se o que eles fizeram é tão ruim quanto o clamor que chegou até a mim essas palavras devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer é uma indicação clara de que Deus deseja que Abraão responda se não por que que ele perguntaria a história de Abraão ela só pode ser entendida tendo como pano de fundo a história de Noé lá na história de Noé Deus disse a Noé com antecedência que ele estava prestes a punir a punir o mundo então Deus disse a Noé vou acabar com todas as pessoas porque a terra está cheia de violência por causa delas certamente vou destruir eles e a terra Noé não protestou Noé não falou nada contrário aquilo que Deus tinha dito pelo contrário por três vezes o texto diz Noé fez como Deus lhe ordenou Gênesis 22 Gênesis 7 e Gênesis 5 9 Noé simplesmente aceitou o veredito Abraão desafiou Deus Abraão entendeu o terceiro princípio que é a responsabilidade coletiva o povo de Sodoma não era irmão de Abraão então o que ele estava fazendo ali defendendo aquele povo indo indo muito mais além do que simplesmente resgatar Ló ele orou por eles ele suplicou pela vida deles porque ele entendeu a ideia do que significa solidariedade humana as histórias contadas nos capítulos 21 e 22 de Gênesis o envio de Ismael ao deserto a ordem de sacrificar Isaac estão entre as mais difíceis de se entender na Bíblia ambas envolvem ações que parecem a nós insuportáveis mas as dificuldades que apresentam são ainda mais profundas do que isso lembre-se que Abraão foi escolhido para instruir seus filhos e sua família para guardar o caminho de Deus guardar aquilo que é certo e aquilo que é justo quem foi Abraão e por que ele foi escolhido em nenhum lugar ele é descrito como um Noé como um homem justo como um homem perfeito em sua geração a gente não tem nenhum retrato dele como nós temos no caso de Moisés quando era jovem Moisés intervindo em conflitos por causa da injustiça Abraão não era um soldado como Davi e nem era um profeta como Isaías ele foi escolhido para ser pai as duas primeiras letras do seu nome em hebraico Ave porque em hebraico é Avraham significa exatamente Avram significa pai poderoso Avraham significa pai de muitas nações assim que a gente percebe isso a gente lembra das primeiras histórias quando Eva que em hebraico o nome é Havá recebe o seu próprio nome assim Adão deu a sua mulher o nome de Eva por quanto ela seria mãe de toda a humanidade ela é a mãe de toda a vida a maternidade ela é focada na Torá muito antes da paternidade 20 gerações para ser mais preciso 10 de Adão até Noé e mais 10 de Noé até Abraão a razão disso é que a maternidade é um fenômeno biológico é comum em quase todas as espécies de vida já a paternidade é algo cultural por isso a paternidade ela precisa de um código moral para ser operada porque sem isso as famílias se fragmentam rapidamente e o fardo acaba sendo suportado pela mãe abandonada essa ênfase na maternidade no caso de Eva e paternidade no caso de Abraão é absolutamente central porque o monoteísmo a crença num Deus único trouxe ao mundo não apenas uma redução matemática do número de deuses de muitos para um o Deus de Israel não é o Deus dos cientistas que colocaram o universo em movimento através do Big Bang ele não é o Deus dos filósoos nem é o Deus dos místicos o Deus de Israel é o Deus que nos ama que cuida de nós como um pai cuida de um filho as vezes Deus é descrito como pai não temos todos um pai não nos criou um só Deus e as vezes ele se descreve como mãe como aquele a quem sua mãe conforta assim eu te confortarei pode uma mulher esquecer o filho que está amamentando e não ter compaixão do filho do seu ventre até estes podem esquecer mas eu não me esquecerei de você o atributo principal de Deus é a compaixão em hebraico é hemla essa palavrinha que está escrito aí hemla que vem da palavra rehem que significa útero compaixão em hebraico é hemla que vem da palavra a raiz da palavra de compaixão é útero então nossos relacionamentos com Deus estão profundamente conectados com os nossos relacionamentos com os nossos pais e a nossa compreensão de Deus ela é aprofundada se tivermos a benção de termos filhos abrão foi escolhido como um pai modelo mas como que um homem que expulsou seu filho Ismael que ia quase morrer lá no deserto com sua mãe H como um pai desse pode ser considerado um pai exemplar e como um homem disposto a sacrificar seu filho pode ser um modelo para gerações futuras estas não são perguntas sobre Abraão são perguntas sobre a vontade de Deus pois não foi Abraão que quis matar Ismael não foi Abraão que quis mandar ele embora para ele morrer no deserto ao contrário a Bíblia diz que angustiou muito Abraão porque Ismael era seu filho foi Deus que lhe disse para ouvir Sara e mandar a criança embora não foi Abraão que quis sacrificar o seu filho Isaac foi Deus que lhe disse para fazer isso referindo-se a Isaac como seu filho seu único filho aquele que você ama Abraão estava agindo aqui nas duas ocasiões contra suas próprias emoções contra o seu instinto de paternidade e parece muito difícil extrair algo bom desses eventos que acabei de descrever ainda tem uma coisa Deus disse a Abraão pegue seu filho seu único filho aquele que você ama Isaac e vá para a região de Moriá sacrifique-o lá como holocausto em uma montanha que vou mostrar a você essas palavras nos lembra da primeira convocação de Deus sai da sua terra do seu local de nascimento e da casa do seu pai estes são os únicos dois lugares em que essa frase ocorre a primeira convocação de Abraão significou também que ele teve que abandonar o seu pai parecendo que ele estava negligenciando o seu dever como filho portanto seja como pai seja como filho Abraão foi ordenado a agir da maneira que parece exatamente oposta do que esperaríamos que ele agisse isso é estranho mas não pode ser acidental Abraão como pioneiro de uma nova fé de um novo estilo de vida estava insistindo instituindo uma nova forma de relacionamento entre as gerações o que a gente está vendo aqui é o nascimento da pessoa como indivíduo e não como propriedade na Grécia e em Roma antiga a unidade social era família não existia o respeito pelo indivíduo único o poder do pai era absoluto esposa e filhos não tinham direito eram só propriedade cada família tinha o seu Deus e o pai o chefe da família era o intermediário entre a família e os espíritos dos mortos a Torá era a única no mundo antigo a não fazer provisão para sacrifício aos ancestrais o indivíduo recebe um significado ele não era apenas mais pai nem somente mãe nem somente filho ele era um indivíduo ele não era simplesmente uma única unidade cada pessoa deveria se tornar uma pessoa de direito próprio de identidade própria e essas mudanças não acontecem da noite para o dia no início da missão de Abrão ele foi instruído a se separar do seu pai e no final ele foi instruído a se separar de maneiras diferentes de cada um dos seus filhos esse episódio doloroso representa as dores do parto para o nascimento de uma nova maneira de se pensar sobre a humanidade primeiro separa depois conecta e essa parece ser a maneira de Deus foi assim que Deus criou o universo primeiro separando os domínios dia e noite águas superiores e águas inferiores mar e terra seca e então permitindo que eles fossem preenchidos é assim que a gente cria relacionamento real separando e deixando espaço para o outro os pais não devem controlar os filhos os cônjuges não devem procurar controlar um ao outro é a distância cuidadosamente calibrada entre nós é que permite que o outro cresça abandonar é um paradoxo da paternidade você se preocupa você nutre você se sacrifica e observa que os pequeninos ou que eram pequeninos agora vão para o grande desconhecido nós vamos sentir a dor da separação mas temos que fazê-la com um sorriso e com um abraço ciente de que o desejo de proteger e amar nunca pode se transformar numa tirania é esse o drama da separação que Abrão representa simbolicamente nos seus relacionamentos com pais e com filhos Deus está nos ensinando a criar a delicada arte de criar espaço sem a qual o outro indivíduo não pode crescer a Torá nos ensina algo fundamental tem que haver separação antes da conexão precisamos ter espaço para sermos nós mesmos se quisermos ser bons filhos se quisermos ser bons pais nós devemos permitir que nossos filhos tenham espaço para serem eles mesmos se quisermos que eles sejam bons pais nosso desafio é abençoar o espaço entre nós primeiro separe depois conecte e essa distância calibrada vai nos permitir crescer como indivíduos e criar relacionamentos mais fortes e nos manter juntos Abrão ele estava de fato continuando a jornada do seu pai mas era necessário certa maturidade antes da gente perceber isso que nessa narrativa sugere que Abraão está fazendo uma jornada nova mas não era só mais tarde a gente já vai ver e vai perceber que essas nossas rebeliões de adolescentes somos contra mas enxergamos muito dos nossos pais em nós da mesma forma no caso do sacrifício de Isaac o ponto principal da história não é que Abraão amou a Deus o suficiente para sacrificar o seu filho mas sim que Deus estava ensinando a Abraão que não possuímos nossos filhos por mais que os amamos quando os pais pensam que são donos dos seus filhos o resultado costuma ser trágico primeiro individualize depois relacione este é um fundamento importante nós não somos Deus e Deus não é como nós essa clareza das fronteiras entre céu e terra é que nos permite ter um relacionamento saudável com Deus o que é impressionante sobre esses heróis e heroínas da Bíblia é que quando eles falam com Deus eles permanecem eles mesmos Deus não os oprime por falar com eles esse é um princípio chamado de autolimitação de Deus ele abre espaço para que nós sejamos nós mesmos Abraão teve que separar do seu pai antes que ele e nós pudéssemos entender o quanto ele devia ao seu pai ele teve que separar do seu filho para que Isaac pudesse ser Isaac e não um clone de Abraão Deus nos ama como um pai ama o seu filho mas um pai que realmente ama o seu filho abre espaço para que ele desenvolva a sua própria identidade é o espaço que criamos uns para os outros que permite que o amor seja como a luz do sol para uma flor para a flor desabrochar para a flor soltar o seu perfume ela precisa do sol e não sermos como uma árvore onde seremos aquelas plantas que nascem de baixo sem sol dependemos unicamente daquela árvore porque não recebemos o sol estamos de baixo dela o papel do amor tanto o humano quanto o divino é abençoar o espaço que há entre nós Shabbat Shalom e não